Na live Agro Mais Energia Renovável e Agenda Climática realizada nesta terça-feira, o diretor-geral da Siemens Energy Brasil destacou o papel do país na produção sustentável de energia, mas falou também dos desafios que o país ainda tem à frente, principalmente na questão ambiental. Vamos ver o que ele disse. Gente, o Brasil é abençoado em energia. Os deuses da energia vieram aqui e nos deram inúmeras opções. O Brasil é também o produtor de energia renovável, eólica e solar de menor custo marginal do planeta. Isso também nos projeta para inúmeras ideias à frente. O Brasil irá ser o país que irá ajudar outros países a fazer suas transições energéticas. Logo após a carta anunciada ontem, a carta dos empresários pelo clima, é muito importante lembrar que existe um enorme elefante na sala. E o enorme elefante na sala chama-se utilização da terra ou, basicamente, no caso do Brasil, desmatamento ilegal. É muito grave essa situação. Por quê? Porque o país mais prejudicado com o desmatamento ilegal, 98% do desmatamento no Brasil é ilegal, e, com os efeitos da mudança climática, é o próprio Brasil. A pujança do agronegócio pode estar em risco. A pujança da produção do etanol, da cana, pode estar em risco por falta de água. Porque os regimes de chuva são comandados pelas florestas e pelos biomas que nós estamos destruindo. Isso é muito perigoso. Para além disso, a COP26 é um momento em que a humanidade, pós-Covid, acorda para a emergência do clima. Então, não é suficiente. É ótimo levar o nosso case do agroetanol. É belíssimo, mas não é suficiente. Nós teremos que colocar as nossas medidas de como é que a gente faz para terminar o desmatamento ilegal, mineração ilegal e uma série de outras questões. Mais do que isso, o Brasil tem moral, até pelo ensaio do RenovaBio, de criar e levar embaixo do braço para a COP26 o seu plano de precificação de carbono, de mercado de carbono reculado e compulsório no Brasil. Seria uma grande vitória. O mundo espera isso do país. O Brasil é uma potência verde e precisa comportar-se como tal. O Brasil é uma grande potência. Energética, o hidrogênio vem aí. A hidrolisação dos óleos vegetais nos dará um HVO, uma nova tecnologia de diesel, limpo e verde, baseado na nossa agroindústria. O hidrogênio, transformado em amônia, fará o fertilizante verde, que o Brasil é dependente, muito importante, impulsionando a nossa agroquímica. Enfim, há grandes oportunidades à frente e o grande conceito solar e eólica, da transição energética, é uma energia distribuída, digital e descarbonizada. O Brasil tem tudo para dar show nessa área, mas tem lições de casas importantes para fazer à frente.